Nesta quinta-feira, era por volta das 20 horas, no momento em que a Secretaria de Saúde de Querência recebeu as primeiras doses da vacina Coronavac. Na oportunidade, a Secretária de Saúde, Lubiane Boyer, falou com a nossa equipe. Nós chegamos então agora há pouco, trazendo as primeiras doses da vacina, foi um quantitativo de 111 doses. A partir de amanhã, iniciaremos a vacinação no município, porém de forma gradativa, porque, como eu falei, foi a primeira remessa das doses. Então, a gente ainda não sabe quando será uma segunda remessa. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado ainda não repassou aos municípios datas e nenhum quantitativo. Por outro lado, a gente também está um pouco apreensivo, porque essas doses não serão suficientes para vacinar os nossos profissionais da saúde. Então, faremos uma listagem dos profissionais que estão atuando na linha de frente ao Covid para que sejam vacinados nesse primeiro momento e, posteriormente, os demais profissionais da saúde. A comunidade indígena está inclusa na primeira fase. Para eles, a secretária explica como ocorrerá. Eles retiraram já doses de vacina juntamente conforme os municípios na regional. Porém, quem vacina a população indígena é o DICEI, que é a equipe de Canarana. Então, quem retirou e quem vai estar vacinando em área indígena é essa população. Faremos amanhã, no período da manhã, o início da vacinação, com esse ato simbólico e já dando início à vacinação no município. Nós estamos esperançosos, assim como o mundo inteiro, uma perspectiva de que essa vacina traga dias melhores e que possamos retomar a vida que a gente tinha antes da pandemia, com mais segurança e que possamos ter uma vida melhor, a partir da imunização que a vacina nos trará. E após a chegada da Coronavac aqui na Secretaria de Saúde da cidade de Querência, hoje, por volta das 9h30 da manhã, as primeiras pessoas já foram vacinadas como um ato simbólico a respeito da vacinação que se iniciará em nossa cidade. A primeira profissional da saúde a ser vacinada no município de Querência foi Kathleen Borges, de 22 anos, técnica de enfermagem. E, em seguida, a doutora Cielo, uma médica que atua há vários anos aqui na cidade de Querência. E, em seguida, a doutora Cielo, uma médica que atua há vários anos aqui no município de Querência.